Salve, salve meu povo! Sejam todos bem-vindos! Está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal para você que está em bolso de um veículo urbano para trabalhar no fretamento Então, hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023 Então, vem comigo conferir este que é um Maxbus Um veículo chassi Volkswagen É o 17-210 com bomba injetora, motor dianteiro Veículo ano 2001 Chassi 4x2, janela de correr, não possui ar-condicionado Parte frontal do veículo, ainda bem original Placa vermelha, veículo trabalhando no fretamento É do proprietário já há mais de 7 anos, segundo aqui informado Porta dianteira e traseira, bem calçado de pneu Mecânica revisada, veículo 100% no ponto só de transferir Parte traseira também do modelo que vocês podem ver Veículo bem alinhado, aparentemente, veículo ano 2001 já com seus 20, 22 anos de uso Então, sempre tem alguma coisinha a ser feita, não tem jeito Veículo todo na cortina, não tem ar-condicionado nem banheiro Trata-se de um veículo no padrão urbano de fretamento Um veículo que possui uma bancada bem justinha Então, acreditei, tem um veículo de uns 48, 50 lugares Até porque são bancadas bem justas, bem próximas Não foi falado aqui pelo proprietário Toda parte de janelas, janelas de correr Então, piso de ônibus, aquele famoso piso de alumínio Então, vamos conferir o preço de mais essa oferta Que é de 48 mil reais O veículo encontra-se em Brasília, no Distrito Federal Quem quiser entrar em contato, é só falar com o anunciante Diretamente no primeiro link na descrição aqui deste vídeo Assim você negocia com o anunciante do modelo E sempre ressalto que o nosso canal não possui qualquer revínculo Com o anunciante do veículo aqui demonstrado Então, é sempre bom ter bastante cuidado e cautela Na hora de negociar com estes anúncios de internet Beleza? Então, é isso Mais uma oferta para você que gosta e está em busca de um ônibus urbano Muito obrigado a você que assistiu até aqui Um forte abraço Se você não é inscrito no canal, já se inscreve Também ative as notificações Para não perder nenhuma oferta que postamos aqui diariamente Um grande abraço, pessoal E até a próxima